Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E galera, eu vou falar pra vocês que hoje vai ser o dia mais importante de todos Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no nosso servidor de Ben 10 tem os vilões E esses vilões cometem várias e várias peripécias, como roubar os meus Omnitrix, explodir a vila dos heróis e anunciar até guerra Mas agora é o momento da vingança rapaziada Até porque aqui no nosso servidor tem o Ebert, e o Ebert ele é um mercenário Eu simplesmente contratei o Ebert pra ele descobrir aonde é o esconderijo dos vilões E quando o Ebert descobriu, eu fui lá dar uma conferida E os vilões realmente tem uma base E bom, como eles atacaram a vila dos youtubers antiga, o que custa a gente dar o troco e atacar a vila dos vilões? Eu sei que essa é uma tarefa muito arriscada, muito perigosa E é por isso que eu vou fazer o Omnitrix mais temido, o Omnitrix mais forte de todo o universo O Omnitrix que é o símbolo da paz universal Eu acho que vocês até sabem qual Omnitrix eu estou falando Eu simplesmente estou falando do Bill Omnitrix Que no caso é o relógio do Ben 10.000 Sim galera, é hora de virar um herói supremo Um herói universal Se bem que eu estou bem poderoso no nosso mundo do Ben 10 né Até porque o Omnitrix que eu tenho galera, é esse daqui ó O Omnitrix definitivo O próprio Azimuth fala que é o Omnitrix mais perfeito de todos Porém ele não é o mais forte, ele é o mais perfeito, mas não é o mais forte Ele é o mais perfeito porque não tem bugs, é o alien no seu ápice de poder Mas ele não chega a ser tão forte quanto o Bill Omnitrix É por isso que eu quero fazer o Bill Omnitrix no vídeo de hoje Bom, antes de tudo eu também quero mostrar pra vocês que eu estou ficando tão poderoso galera Tão poderoso Que se vocês subirem aqui no Ernomossauro Que no caso é onde eu escondo os meus Omnitrix Eu tenho simplesmente rapaziada, mais de 8 Omnitrix cara Eita, até peguei um errado sem querer Mas se liga, é muitos Omnitrix mesmo galera Tipo, eu tenho 4 desse lado e 4 desse lado aqui Mas vou até pegar uma coisa aqui na minha mochila Que no caso é esse suporte aqui de armaduras Ih, eu nem precisava, já tinha aqui embaixo Mas agora eu posso colocar os outros Omnitrix que eu tenho Que no caso é o Carnitrix, o Arjitrix e agora o Omnitrix definitivo E por enquanto eu vou usar o Omnitrix Supremo Que é outro Omnitrix do bem 10 mil Bom, agora vamos começar as preparações Pra gente fazer o Bill Omnitrix Pra fazer o Bill Omnitrix Eu preciso de 2 Omnitrix definitivo E pra fazer o Omnitrix definitivo galera É uma caminhadinha mano Porque eu tenho que fazer o recalibrado E pra fazer o recalibrado eu preciso fazer o clássico Que no caso é o prototipo Porém eu tenho quase certeza que aqui na minha bolsa Eu tenho quase tudo pra fazer galera Ou tudo né Até porque eu tenho 23 aqui esmeralda Eu tenho alguns ouros e também algumas redstone Cara, eu acho que dá pra fazer mano Pra ser bem sério eu acho que dá pra fazer Ó, eu vou precisar fazer aqui 2 relógios Aí eu já transformo 2 aqui no Omnitrix normal E já faço um recalibrado E o que que tá faltando pra eu fazer outro recalibrado? Recalibrado Ah, faltou aqui mais uma redstone Então eu vou pegar aqui mais uma redstone Fiz o recalibrado Agora eu transformo os 2 recalibrado em Omnitrix definitivo Sobrou uma esmeralda galera Mas uma esmeralda é o suficiente pra eu fazer o Bill Omnitrix Ou seja, os minérios que eu tinha Deu exatamente a conta certa pra eu fazer ele Eu acho que isso nunca mais vai acontecer na minha vida E agora é só vir aqui ó E eu posso guardar o meu Omnitrix supremo Mas infelizmente galera Eu não consigo usar nenhum herói desse Omnitrix Até porque rapaziada Eu tô zerado de XP Porque é um novo Omnitrix E a cada XP aqui do nosso servidor de Ben 10 É um alien E cara, então eu já vou tentar aqui pegar um de XP bem rápido Derrotando qualquer mob só pra desbloquear o primeiro alien Aí depois eu vou atrás de desbloquear todos esses aliens Pra conseguir desbloquear o poder desse Omnitrix E me vingar dos vilões cara Eu só preciso encontrar alguma forma aqui de eu ganhar XP rápido Mas eu acho que eu vou tentar ganhar XP derrotando alguns peixes galera Porque peixe dá muito XP aqui no Minecraft E eles andam sempre junto Então é facinho de pegar XP Que nem ó, derrotei esses peixes aqui ó Provavelmente eu já vou conseguir um de XP derrotando só Ai ó, consegui um de XP galera Só derrotando esses peixes cara Vou ver até se eu consigo pegar dois Que aí com dois de XP eu já vou ter dois aliens galera Mas eu acho que dois não vai ter não Mas pelo menos um eu consegui cara É, eu consegui exatamente um de XP E vamos ver qual é o primeiro alien que eu desbloqueei do Bill Minitrix E mano, mano O primeiro alien é simplesmente o Atômico X A fusão dos dois aliens mais fortes do Omnitrix Que no caso é o Alien X e o Atômico Cara, mano O primeiro alien ser essa fusão Só comprova o quão surreal é Ai, eu tô sendo atacado Nossa, eu tô sendo atacado Já, mano, já me transformei na hora Mano O Mutante quer atacar o Atômico X Galera, olha isso Toma Toma, um tapa Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, vamos dar o segundo tapa Caiu Cara, eu quero só ver o terceiro tapa vai cair Mano, é um tapa pra derrubar o Mutante cara Devantou Vai lá e vai cair de novo Ó, dessa vez ó Não foi um tapa não Foi dois tapas pra eu conseguir derrotar o Mutante galera Mano, que bizarro, velho Que bizarro E agora eu tenho simplesmente 10 de XP Mano, tem outro me atacando aqui Ah não, só impressão Mas agora galera Eu tenho simplesmente 10 de XP cara Ó, com esses 10 de XP Eu liberei o Crash Shocker Que no caso é o Shocker Eu acho que o... Eu não sei qual é o segundo Pra ser bem sincero O outro é o Glutão Gigante Que é muito da hora Porque é tipo O Glutão é um dos aliens mais fortes do Ben 10 Só que ele é pequenininho Agora o Glutão Gigante É algo surreal de da hora, mano Tem também o Gosmosauro Que tem a regeneração do Gosmo Ó, uma regeneração bem forte A força do Ernomossauro Bem roubado O 4 Ernomossauro Que é o Ernomossauro com 4 braços O Contra Clone Que é o Krontatrempo com o Clone Tem um bicho aqui me atacando Mas eu não tô vendo ele, galera É outro Mutante Ô, meu Deus do céu, mano Vou deixar ele pra lá Porque eu quero mostrar os meus aliens Aí tem o Diamante Wolf Que no caso é o Diamante com o Lobisbane E os dois últimos É o Diamante Rat Que é bem forte Muito forte mesmo E o último que eu liberei É o XLR Fant... XLR8 Fantasmático, mano Caraca, ó E ele tá vindo pra cima de mim, ó Vai tomar um Assustar aí pra ficar bobo Mano, será que até com esse alien aqui Que é uma combinação não tão forte Eu consigo derrotar esse bicho, velho? Ó, vamos lá Eu não tô tomando nada de dano, mano Cara, esse relógio é simplesmente bizarro, galera Eu vou derrotar mais um Mutante Sem tomar exatamente nada de dano, mano Caraca, molecote A melhor coisa que eu fiz Foi ter feito esse relógio, mano Derrubei ele uma vez Vou até testar outro alien aqui Vamos de Gosmosauro Cara, o Gosmosauro é muito da hora, mano Vamos ver os tapas que eu derrubei Ele, ó Um tapa Nossa, um tapa também, cara Que bizarro, velho Que relógio bizarro, cara Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar os vilões assim Vamos aqui, ó Dar mais um tapinha nele aqui, ó Dois tapas Três tapas Ó, agora ele tá resistente E derrotei, mano Caraca, galera Mano, eu consegui mais 19 Mano, eu liberei muitos aliens, velho Eu liberei 19 aliens Ó, agora eu tenho 4 faixas Que é o 4 braços com o Sharon Acho que é assim que se fala Aí tem o Frank Lobo Que é o Frank Stenco Lobo O Macacossauro Que é bem da hora O Armabraços Que é o Armatu com 4 braços Que alien da hora, mano Nossa, deve ser muito forte, cara O Aceleraback Que no caso é acelerado com o Feedback E o último é o Afirmático Que é o Amfíbio com o Cromático Cara, eu tô muito forte, velho Eu tô muito forte Só que esses mutantes não é o suficiente Pra eu testar meus poderes, galera Mas eu sei um lugar Onde vai ser mais do que o suficiente Pra eu testar os meus poderes Falando aqui com o Ben 10.000 Na Casa dos Encanadores, galera Eu consigo pegar uma missão diária E como eu tenho o Bill Omnitrix Vai ser uma missão diária de Rank S Então, Ben 10.000 Me passe a missão Meus parabéns, Guerreiro Encanador Veja que você virou o portador do Bill Omnitrix O símbolo da paz universal O monstro mais forte do mundo Está prestes a acordar E se isso acontecer Pode ser o fim do universo Derrote o Calamidade Usando o símbolo da paz universal Nossa, rapaziada Calamidade O monstro mais forte do nosso modpack Está prestes a acordar E eu acho que com o Bill Omnitrix Eu consigo derrotá-lo E ali na frente Está o castelo do Calamidade O boss mais forte De todo o universo Bom, está na hora de colocar a prova O poder do Bill Omnitrix Cara, então eu nem vou arriscar Já vou me transformar No Atômico X, né? Vamos na garantia Boss mais forte Eu acho sábio Utilizar o Alien mais forte também Então tá Tem que tomar muito cuidado, galera Porque ele deve ser muito forte, cara Mas tipo, muito forte mesmo Mas eu tenho certeza Que se eu derrotar ele Eu vou ganhar muito XP, cara Então vamos tentar chegar lá De pouquinho em pouquinho Nossa, olha o tamanho desse dragão, galera Olha o tamanho desse dragão, tá Só que ele não acordou, não Oxi São dois? São dois? Olha esse grito Mano, será que são dois? Mano, se foi dois Nossa Nossa Tem muito bicho Tem dois Tem dois Tem dois Tem muito bicho E tem dois deles, mano Beleza? Vou tentar derrotar aqui Caraca, moleque Que isso, mano Aqui é briga de gente grande, galera Aqui é briga de gente grande, mano Vamos lá Eu derrubei ele uma vez Consegui derrubar ele uma vez Mano, o problema é que ele tá quebrando Ele quebrou todo o teto, cara Opa Olha esse tornado, velho Que isso? Tá Tentar derrotar aqui Caraca, vai ser muito difícil derrotar esses bichos, galera Vai ser muito difícil Vamos lá Toma Tá, tô conseguindo acertar, galera Tô ouvindo barulho que eu tô conseguindo acertar Mano, o problema é que é dois, velho Se eles descer pro chão vai ser muito mais fácil, cara Será que eu derrotei um? Um sumiu, galera Um sumiu Toma Acertei Nossa, o barulho dele é muito alto Tem que acertar mais vezes Ó lá, ó lá, calma, galera Eu acho que eu consegui derrubar ele Será que eu consegui derrubar ele? Caraca, que bizarro, galera Esse monstro é bizarro Vou tentar explodir ele, rapaziada Ih, ih, explodi Deu certo, deu certo Eu acho que eu derrotei os dois Será que eu derrotei os dois? Ou o outro fugiu? Eu acho que eu derrotei os dois, galera Nossa Olha o tanto de soldado aqui Eles me atacam? Ataca Pô, eu vou sair derrotando esses soldadinhos aqui Com espada de ferro mesmo, galera Mas, caraca Eu consegui derrotar os dois dragão, velho Tinha logo dois calamidade, mano Meu Deus Tá, eu quero pegar o XP Será que aqui tem alguma coisa? Eu acho que não vai ter nada aqui de importante, mano Mas eu quero pegar o XP Eu vi que caiu muito XP aqui XP e dinheiro, galera Se tiver dinheiro, eu quero ganhar dinheiro Tá, aqui não caiu nada Tá aqui embaixo, ó As coisas do calamidade Será que aqui vai ter XP? Ó, tem só um pouquinho de XP Nossa, olha isso Tudo caindo XP, mano Tá tudo voando XP, velho Olha isso Quanto de dinheiro tem aqui, velho Escama do calamidade Eu acho que eu derrotei Caraca Moleque Eu ganhei mais de um pack, mano De nota de 100 Mano, eu tô abismado Que eu consegui derrotar o mob mais forte do nosso modpack, galera Sem dificuldade com o Atômico X, cara Mano, não é possível isso Foi algo que eu não consigo explicar Eu só achei que ia ganhar mais XP, né Até porque meu XP tá tudo voando aí, perdido, cara Mas que doideira, meu irmão Que doideira, cara Eu vim com o intuito de pegar XP, galera E vou sair com pouco XP, mano Porque realmente o calamidade, cara Ele... Ele saiu deixando XP pelo chão, mano Pelo céu Olha isso, cara Ah, mas tá bom, mano Eu consigo provar que esse Omnitrix é muito forte, velho Bom, eu acho que tá na hora de eu voltar pra casa E falar com os heróis pra gente fazer os ataques à base dos vilões Porque, meu Deus Depois disso, mano Eu tô me sentindo invencível Nada mais me derrota, velho Mas pera aí, rapaziada Antes de tudo Teremos o nosso cantinho dos inscritos Sim, o momento que vocês tanto gostam E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo Nosso cantinho dos inscritos É o Henrique Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 Utilizando o Carnitrix Muito obrigado, maninho Gostei muito do seu desenho E que Deus abençoe E o segundo inscrito é o Leonardo Que fez o Crazy 1007 Utilizando o Super Omnitrix E tá na hora de virar herói Muito obrigado, Leo Gostei muito do seu desenho Que Deus te abençoe Teremos também o desenho do Janderson Que fez o Crazy 1007 Tentando tirar o Carnitrix Ai, ai, ai Eu tenho medo desse relógio Mas muito obrigado Gostei muito do seu desenho Deus abençoe E teremos também o nosso amigo Dog Crazy FF E a Nais Souza Que são membros aqui no canal E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz de aparecer no cantinho dos inscritos? Cara, a resposta é muito simples Até porque há duas formas A primeira delas é você sendo um membro aqui no canal Sendo membro do canal Você aparece em todos os cantinhos dos inscritos Fora que recebe vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Modpacks e Adonpacks Que eu gravo E muito mais E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Nesse exato momento E mandar um desenho pro canal Pode ser qualquer tipo de desenho Feito à mão Pixel art No celular Photoshop Tudo Qualquer desenho do canal Entra no cantinho dos inscritos Então segue lá e manda o desenho Bom, mas antes de voltar aqui pro nosso vídeo Eu vou passar uma palavrinha pra vocês Salmo 119,11 Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Bom, agora podemos voltar pro vídeo E aí, galera, todo mundo pronto? Mano, eu tô prontíssimo, velho Não, mas vocês lembram que a gente vai fazer, né? Eu lembro Atacar, meter mais Tacar os vilões, mano E esse é o Minitrix poderoso aí Cara, o Radix tá sem pra mim Eu tô falando do você mesmo Nossa, 2 mil Minitrix e o seu Já até sei o Alex que você vai, mano Não me diga Mostra aí, mostra aí Eu quero ver Você vai ver, você vai ver Calma aí, ó É isso aqui, ó O Alex Supremo, mano Isso aí é bonitão, hein, mano Qual você vai, Radix? Mano, eu tô pensando ainda Tem Atômico X Eu também tenho a abstinência aqui, ó Calma aí Deixa eu achar ele aqui Uh, esse é bom pra quebrar a base, né, mano? Sim, boa Você não quer destruir a vila deles? Ah, eu quero destruir tudo lá, filho A minha vinda é você destruir Os caras não bagaçou, fez a vila virar a porta? Pra destruir a vila, mano Tem que ser isso aqui, então Calma aí, ó Pra ele virar pra cá Uh, Atômico X Então qual será o que eu vou Que consegue destruir também, mano? Você quer ir com ele? Daí eu vou com o outro Também de boa Cara, sei que sabe Porque eu posso procurar outro Que destrói também, né? Será que o NRG destrói as coisas? Mano, não sei Vamos ver na hora Vamos ver na hora Eu já quero atacar Eu já tô ansioso, velho Não tem 100% quer ir agora não Vai ser da hora Não, vamos, então, vamos Bora, mano Aí, rapaziada Tá ali na frente a base, hein, mano Mano, eu já tô vendo, velho Eu não consigo Não, mano, caraca Quem quer fazer as honras De chegar lá explodindo primeiro? Eu não tenho explosão não, mano Deixa eu, deixa eu Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, LX, vai lá Eu posso ir voando, posso ir voando? Pode, 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 pode Então, tô indo, rapaziada Vambora Vai, vai, vai Que eu tô indo também Acompanhei Chegou, chegou Explode, explode Explode Eu tô explodindo, eu tô explodindo Tudo, meu Deus Nossa, olha a base dos caras, mano Já chegaram explodindo, né? Meu Deus do céu Quebra tudo aí, quebra tudo aí, Jigs Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando Ah, acabou Tô explodindo tudo, quebrando tudo, mano Eu também tô, eu não tô chegando mais nada Eu só vou estar explodindo Mano, tô quebrando Eu nem tô botando deles Ó, Jigs, quebrando tudo Que filantra, mano Moleque, tô explodindo tudo, moleque Tem uma prisão aqui embaixo Sério? Eu não quero nem saber, mano Tô quebrando, quebrando é tudo, mano O que arma do quatro braços aqui? É o deles, é deles? É deles, é deles? Demorou, demorou Nossa, galera, não tô enxergando nada, mano Eu tenho quatro braços da Ben aqui Da Gwen, mano Da Gwen? E o, ah, o Herbert, nossa Oh, Herbert Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou girar pulando, eu vou girar pulando Nossa senhora Quebra tudo aí, Arthur Quebra aí Moleque, tô quebrando é tudo, véi Achei o Rinos Achei o Rinos Essa é a vingança Ó o Gabs aqui, que otário, mano O Rinos já vazou Vazou Demorou Mano, eu só vou bater um pouco mais no Gabs aqui Não, eu quero bater no Gabs, mano Porque ele merece apanhar, mano O Gabs, ele tá de uma benitrix da Gwen Ele fugiu Ali, 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 ali Olha ali Eles tão batendo retirada Mano, eu quero bater no Fuyuki, eu quero bater no Fuyuki, mano Cadê ele? Eles vazaram, eles vazaram Eles tão batendo retirada Olha lá Toma Olha isso Já era Caraca, não, já era Olha aqui, olha aqui Ô, o Fuyuki tá aqui com o Aminitrix com um atômico cabuloso, tá? Cadê ele? Ele tá tancando, ele tá tancando? Mano, ele tá com um atômico cabuloso, mano Alguém? Calma aí, eu vou atrás dele Não, não, não Vem pra trás não, vem pra trás não Olha que cena feia Olha que cena feia Ô, gente, agora eu me venho a pensar Será que o Fuyuki era o Alien X que atacou a vila? Mano, é verdade Não, acho que não, mano Não, ele tava lá Ele não era porque ele tava lá Ele tava lá Não, ele teve um negócio da viagem lá, né, velho? Cara, eu não sei, mano Eu acho que era o Rinos, mano Você acha que era o Rinos? Eu acho que era o Rinos Ele não quebrou a casa dele, mano Eu também acho que era o Rinos Mas olha como ficou a base dos vilões, cara Caraca, cara Eu nem vi a base dos vilões do normal Ó, tá voltando aqui, ó Tá voltando um aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Tá voltando aqui, ó É a Gwen, mano É o Gabs, mano É o Gabs, mano Será que ele quer pegar alguma coisa? Deixa eu ver Não, ele foi embora, foi embora Ele foi embora Eu já falei que ia tomar o X também, mano Se ele ficar bobeando aí Caraca, a gente expulsou os caras, mano Ai, muito bom, mano Quebrou... Não, vou quebrar o braço inteiro do Rinos Você vai quebrar o braço inteiro? Destrói tudo, mano Destrói tudo Mano, o que vocês acharam dessa invasão, velho? Nossa, muito bom A gente vingou bem a vila, hein Vingou, cara Olha isso, mano Só na maldade, cara Deixa eu ver, deixa eu ver você Nossa, ó o Radixx Ó o Radixx, ó Quero nem saber Ó o Girão, ó o Girão, ó o Girão Quero nem saber, mano Ô, o Everton girando na base Galera, foi um sucesso, mano Foi um sucesso, mano Quero nem saber mais, mano E aí, vamos voltar pra casa agora? Ô, e se eles estiverem atacando a vila? Vambora É verdade, né Vambora, vambora Se eles estiverem atacando a vila Nossa, eu vou ir rápido Mano, só fui eu que sabe onde é Mano, o Rinos também, né Rinos também Não, o Rinos sabe? Sabe, sabe Ele foi lá declarar a guerra Cara, eu tô indo Só que a vila é um pouco longe, né Então, aí Ufa, ainda bem, véi É os totem, né Os totem protegem a vila Ah, é mesmo Não, mas você viu que Com um alien muito poderoso Não funciona, não, véi É, a gente tem que colocar mais um totem Pelo menos, não é Bom, galera Foi um sucesso a nossa vingança, né Nossa, foi muito boa, véi Bom, é isso, amigos Agora daqui pra feite Tá daqui pra pior, né, véi